Música Bumba Guará, oferecimento Semar, trabalhando para ser muito melhor pra você Música O povoado Salbeira em Penalva nasceu o Boi Duvidoso Fundado em 1947 pelo seu Domingos Machado Hoje é o filho dele que mantém a tradição do boi Sotaque da Baixada O seu Zé conta que preservou toda a essência do boi Do nome aos ritmos das toadas Eu era criança, aí me entendi e achei meu pai com essa brincadeira de São João Aí foi indo, foi indo, com os tempos ele morreu Aí eu achei que não podia parar a brincadeira Aí convidei os companheiros, dei reunião, convidei todos os companheiros E estamos continuando com a brincadeira até hoje Uma das características marcantes do boi duvidoso Está na riqueza dos casumbais Que trazem em suas caretas a arte dos artesãos da Baixada As máscaras são esculpidas em madeira de genipapeiro Algumas delas chegam a duplicar a altura dos brincantes Tem máscara com um metro e meio de altura E pesando até seis quilos Além das inovações com iluminação de LED A gente pega uma bateria A gente compra a ligação aqui e liga a bateria A bateria está aqui na costa Pega quase uns seis quilos, só a bateria Tudo amor e paixão pela cultura É, mas a gente faz tudo, né senhor? Cultura é coisa boa, a gente gosta demais E essa tradição se cultiva assim É desde criança que se aprende a brincar de casumbá Nas apresentações, destaque também para um som diferente da percussão Os taróis dessas pequenas caixas dão outro ritmo às toadas Esse pesquisador e músico de Pernambuco ficou impressionado com tanta beleza Então um fazer que está ligado à espiritualidade A um fazer ligado à terra, às relações Então a gente vê uma coisa, mas eu sempre o que me impressiona mais é Aquilo que está, o que alicerça aquilo, né? O boi duvidoso também é um boi muito curioso e diferente Começando pelos instrumentos da percussão E também por ter um coral de mulheres São 32 mulheres cantando sob o comando da dona Maria Esposa do seu machado, o dono do boi Quando eu casei com ele Eu já achei a mãe dele A tia dele Todas elas brincando com eles, né? Aí nós acompanhamos Aí estamos fazendo a mesma coisa como elas faziam Aí todo mundo E eu acho importante Eu acho muito bonito que seja assim Aí quando eu estou junto com minhas companheiras Eu me acho muito mais feliz Bumba Guará Oferecimento Semar Trabalhando para ser muito melhor para você